Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui, por mais um Dizascope Podcast com um convidado muito especial aqui, muito feliz de ter essa conversa aqui. Mas ó, antes de eu falar pra vocês, já sabe quem é que você clicou aí, né? Mas antes de eu falar com o meu convidado, deixa eu te fazer um convite. Dia 28 de maio, 28 de maio, das 2 da tarde, às 10 da noite, nós vamos ter a Lidere Como Jesus, nossa conferência do Dizascope para líderes. E vai ser no Brasil inteiro, porque ela é online e fora do Brasil também, né? E também ela é aberta pra todo mundo, ok? Você que é líder, você que é chamado pelo Senhor pra ser líder, você que tá se desenvolvendo, eu queria te fazer esse convite, vai ser muito bom. Pedi pra galera colocar na tela aí quem vai tá, dá uma olhada nesse time aí, uma galera muito boa, vai tá aqui com a gente ministrando e não perde por nada, ok? Nós vamos ministrar sobre a presença de Deus, como se tornar um lugar pra manifestação da presença de Deus. Então 28 de maio, eu espero vocês, vou deixar o link na descrição aqui. Vambora? Podcast de hoje? Está começando o podcast Dizascope, a revolução das cópias de Jesus. Tiago Negro. Olá. Meu único primo rico. Olá. E aí? Tudo bem? Obrigado, cara. Obrigado, eu que agradeço, é uma honra pra mim. E pra quem não sabe, eu já te falei antes aqui, mas eu ouço pra caramba o Dizascope, adoro tudo que você faz, aprendi muito, aprendo muito. Então é uma honra pra mim. Assim, dificilmente eu vou em podcast que eu fico tão honrado que eu sou tão fã quanto eu sou aqui. Então, estou muito feliz, cara. Muito obrigado. Fico muito feliz de saber disso. Você falou que você acaba ouvindo mais o áudio mesmo, Spotify. Isso. Eu só uso o áudio, é. Quando eu estou no carro, eu sem ver se tem algum novo e aí eu ouço. Legal, bom demais. Cara, eu fiquei muito contente um tempo atrás, um amigo nosso em comum, Tiago, né? Também Tiago. Brunê mandou a mensagem pra mim e falou, cara, eu estou conversando com o Tiago Negro e eu pedi pra ele ouvir os conteúdos, as pregações e passou, né? E eu queria, cara, que você pudesse começar contando pra gente como é que foi essa experiência com Jesus. Você não vem de um lar cristão, religioso, como é que foi o seu crescimento? Cara, você vai me apertando o botão de ir mais rápido, mas devagar aqui, tá? Tá bom, beleza. Mas eu cresci num lar, pô, uma família incrível que me ama pra caramba, que sempre deram muito amor, né? E que é espírita, né? De certa forma, mas não um ambiente cristão, né? E nunca foi um super pilar na minha infância isso, né? E conforme eu fui crescendo, eu não tive muita reflexão em relação à espiritualidade. Eu foquei no meu trabalho, né? Eu sempre fui um cara muito trabalhador, muito workaholic. Eu era garçom, eu era barman, eu trabalhei muito. Aí eu empreendi, vendi meu negócio, comecei a falar internet. Então, um pilar muito importante sempre foi os negócios na minha vida, né? Até que, de uns tempos pra cá, mais ou menos três anos pra cá, é um pouco menos do que três anos pra cá, eu comecei a ter alguns primeiros contatos, né? Só que não foram contatos motivados por, de fato, me encontrar com Deus, por exemplo. Entendi. A minha motivação foi outra. Olha como Deus funciona, né? A minha motivação foi dinheiro. Olha só. Que é o assunto, seu assunto. É o meu assunto, né? Só que, só pra já deixar claro, o dinheiro não necessariamente é uma coisa ruim. As pessoas podem tratar isso como uma coisa ruim ou como uma coisa boa que vai ajudar outras pessoas. Quantas doações eu fiz? Quantos projetos eu não tirei do papel e ajudei pessoas, inclusive instituições religiosas, né? Então, o dinheiro permite tudo isso. Então, no meu caso, olha que interessante. Meu primeiro contato foi lendo provérbios, né? Porque é um grande amigo em comum nosso, o Brunet. Que, aliás, a gente se encontrou numa situação inusitada. Conta um pouco dessa situação, porque eu vi você compartilhando. Eu achei incrível, assim, a forma que Deus vai conduzindo as coisas, né? Deus é incrível, assim, como acontecem as coisas. Mas eu e a Camila, a gente foi convidado pra ir num casamento da irmã de um amigo nosso. Então, esse amigo era um grande amigo. Essa pessoa, ela se tornou depois uma grande amiga, a gente tinha algum contato. Mas nosso relacionamento era com esse nosso amigo, né? A gente foi convidado pra ir num casamento dela em Portugal. E aí a gente voou pra Portugal. Quando chegou lá, o nosso amigo não tinha ido. No casamento da irmã. No casamento da irmã. Deram alguns problemas e como Deus funciona, tudo depois você percebe que você vai ligando os pontos. A gente chegou lá, passou uma semana com uma família incrível, mas que a gente não tinha tanto contato antes. E aí eu percebi dois anos e meio depois porque esse casamento aconteceu. Nesse casamento eu recebi uma mensagem do Tiago Brunet e ele também, por algum motivo, estava em Portugal, estava em Algarve, no mesmo lugar que eu estava. E não era nem Lisboa, né? Não era nem Lisboa, cara. Um lugar óbvio, assim, de estar em Portugal, vamos dizer assim. Exato, era um lugar pequenininho, cara. Em Algarve, assim, distante. A gente se encontrou em Algarve, ele me visitou no hotel. E eu lembro que lá eu dei uma mentoria de negócio pra ele. E ele me deu uma mentoria, até então, sobre Bíblia. Só que Bíblia era algo, pra mim, muito difícil de digerir. Eu era aquele tipo de pessoa que eu nunca leria uma Bíblia. Por quê? Porque pra mim, falar Bíblia já vinha com uma carga da minha vida inteira. Talvez de formas erradas que tenham sido apresentadas a mim esse tema. Então já vinha uma coisa estranha. E quando ele abordou, ele abordou talvez do único jeito que ele conseguiria entrar no meu coração. Ele disse o seguinte, falou, Tiago, você estuda sobre dinheiro. Você trabalha com isso, é finanças, não é? Sabia que uma das palavras mais citadas na Bíblia é dinheiro? Eu falei, ah, você tá brincando. Na minha cabeça, a leiga de quem nunca tinha lido a Bíblia, como assim dinheiro? E eu estudo muito os bilionários. Eu estudo muito as pessoas de sucesso pra entender porque elas atingiram sucesso. Poxa, eu nos últimos anos devo ter gravado com uns 60, 70 bilionários no Brasil. E ele falou, sabia que o mais rico de todos eles escreveu vários livros? Esse cara chamado Salomão e estão na Bíblia? Eu falei, você tá de sacanagem. Ele falou, é, lê provérbios. Então meu primeiro contato com isso foi provérbios. Então veja que não foi uma motivação espiritual. Porque a gente, até uma chave importante aqui, a gente não consegue saber quais são exatamente os planos de Deus. A gente não consegue ligar todos os pontos. Então eu tinha a minha limitação, comecei a ler a Bíblia e eu comecei a ver que aqueles provérbios eram muito importantes. Eles faziam muito sentido pra nossa vida. São conselhos muito valiosos. E eu imediatamente, quando eu comecei a ler provérbios, eu achei isso tão profundo, tão profundo, que eu não conseguia passar do primeiro capítulo. Porque eu olhava praquilo e falava, cara, eu já li trocentos milhões de livros de mentalidade. De sei lá o que. E parece que esse capítulo já tem tudo o que eu já li na minha vida. Eu relia, eu lia, relia, relia. Cara, os inexperientes, os jovens, os sábios, é o discernimento. Eu falei, cara, eu não tô acreditando, tá tudo aqui, é tão profundo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou me desafiar. Aí eu tenho uma coisa que eu faço na internet, que geralmente eu faço lives em dias consecutivos, de acordo com algum tema. E eu falei, vou lançar agora o desafio provérbios. Então eu decidi, já que provérbios eu descobri que são 31 capítulos. E eu tava num mês... Perfeito, né? Perfeito. Eu não lembro qual mês que eu tava, mas tinham 31 dias. Eu falei, vou 31 dias seguidos falar sobre isso. Só que eu não tinha lido provérbios. Então isso que é interessante, as pessoas não sabiam. Então eu lia provérbios 1 e no outro dia eu falava sobre provérbios 1. E eu ia fazendo isso. Entendi. Cara, e foi sendo bizarro. Assim, o meu descobrimento foi bizarro. Passaram os 31 dias. Cara, imagina que tinha dia que a gente tinha 50 mil pessoas ao vivo, 60 mil pessoas ao vivo. Foi uma coisa muito louca. Só que a ótica era negócio. Sim. Encontrar os princípios, as estratégias ali. Exatamente. E fazem todo sentido. Aí eu comecei a descobrir que a Bíblia é um manual sobre como você deve viver. Pelo menos no meu caso. E aí, desde então, nunca parei de ler provérbios. Todos os dias eu lia provérbios. Então outro mês, dia 1, eu lia provérbios 1. Dia 2, provérbios 2. E assim por diante. Então virou uma disciplina sua. Virou. E aí, a fama me deu acesso a algumas coisas que eu não tinha antes. Por exemplo, o acesso a pessoas. E o acesso, ele é uma das coisas mais poderosas. E até depois, só indo para frente e voltando, cara, lendo um pouco da história de Moisés. Poxa, uma das coisas que tornava Moisés um dos grandes líderes é que ele tinha uma coisa que os outros não tinham. O acesso. Então você vê que o acesso, ele é muito poderoso na nossa vida. E a fama me deu acesso. Por mais que eu tenha entendido que era por um motivo e depois descobri que era por outro, eu tive acesso a grandes líderes espirituais. Cara, eu estou sentado aqui na sua frente. Você é um grande líder para mim também. Então eu comecei a aprender dessas pessoas. E uma delas foi o Tiago Brunet. Uma pessoa que teve uma fundamental importância na minha transformação. E conversando com ele, cara, ele sempre ia abordando sobre Deus. Temas ligados a Deus, respostas das quais eu não tinha ideia de como responder. Coisas difíceis, princípios. Eu admirava muito isso. Não só ele, mas várias outras pessoas ao redor. Mas um dia na casa dele, ele me fez um desafio. Ele falou, Tiago. E eu descobri depois que ele fez isso, porque ele falou com Deus. Ele falou, Deus, não aguento mais falar com ele sobre esse assunto. Ou você bota, Deus, no coração dele. Eu não tenho mais o que eu fazer. Não vou mais falar com ele sobre o assunto. E aí ele falou o seguinte. Ele falou, Tiago, chegue em casa e faz um desafio para Deus. Eu falo, Deus, se você existe mesmo, me dá um sinal em sete dias. E eu falei, tá bom. Aí eu cheguei e fiz isso. E de fato, foi aí que começou o meu contato oficial, digamos assim. Foi quando eu comecei a ter experiências sobrenaturais, das quais eu tinha ciência, que de fato eram sobrenaturais. Eu pedi um sinal em sete dias. E veio no oitavo. O que foi muito curioso. E quando veio no oitavo, pensando, refletindo, mais para frente, eu descobri que só veio no oitavo, porque na verdade, Deus queria me mostrar que ele existia, mas também queria mostrar que as coisas acontecem no tempo dele, não no meu. Porque ele é soberano. Exatamente. Mas a minha motivação de fazer essa pergunta para Deus é porque eu estava lendo a Bíblia. E eu vi que em algum momento estava escrito algo como e Jesus realizou um milagre, então essa pessoa aqui passou a crer. Eu falei, opa, peraí, eu sou essa pessoa. Eu preciso vir para crer. E aí depois de que isso aconteceu, eu vi o quão arrogante eu fui fazer esse desafio para Deus, mas acho que fez parte do meu processo. Sim, com certeza. E aí, enfim, depois disso, um bilhão de coisas começaram a acontecer. Cara, que incrível. E é doido porque a gente usa o termo, até no meio, a gente usa muito o termo de aceitar a Jesus, ou a gente pode falar assim, como é que você encontrou Deus, teve o encontro com Deus? Mas a real é que ele nos achou, né? Porque, como você diz, você estava lá em Portugal e não tinha planejado naquela viagem que seria o start de uma mudança na sua vida. Você foi para um casamento e ele achou você, né? Ele tinha um plano. Ele, entendeu? Seu amigo não ter ido, você ter ficado meio livre lá e o Tiago está ao mesmo tempo. Então é por isso que a gente fala tanto de tipo, é graça, né? Não tem como eu bater no peito e falar, sou top, achei Deus. Não, ele nos achou, né? E o que começa a mudar, cara, assim, na sua vida? O que começa a ser alterado a partir dessa experiência com Deus e a partir de, cara, existe mesmo e eu preciso buscar isso aqui? Acho que a coisa mais forte que muda são as prioridades. 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 Acho que a priorização das coisas, né? Então, poxa, depois que você descobre que isso existe, a prioridade não tem como não ser Deus, né? Não tem como não ser Deus. Então isso é a minha prioridade. Então ser a minha prioridade é a primeira coisa que eu faço quando acordo, não é? Então quando eu tenho que decidir entre uma coisa ou outra, essa é a minha prioridade. Então isso daqui começa a te dar um senso, né? De onde você vai colocar mais força, onde você vai começar o seu dia. Então isso daqui foi uma das coisas que mais mudaram na minha vida, tá? Uma outra coisa que começou, que mudou bastante, foi entender que não existe a sua opinião e a minha opinião. Existe o que é certo e o que é errado. Eu posso acabar interpretando errado o que é o certo, o que é o certo, ok. Mas o certo existe, né? E acho que faz parte do processo de discernimento e evolução você chegar cada vez mais próximo do que é a verdade, né? E ao entender que isso existe pra mim, eu passo a levar muito das coisas que eu leio, especialmente na Bíblia, ao pé da letra, né? Obviamente com muita reflexão sobre, né? Pode, interpretando o texto. Interpretando essa contextualização das coisas também, mas eu começo a entender que existe uma verdade, né? E se existe uma verdade, existe o errado. Existe o certo, existe o errado. E se existe o errado e agora eu tenho consciência do que é o errado, eu tenho uma carga diferente quando eu erro. Muito bom. Então o meu peso sobre o erro também mudou, né? Então acho que isso aqui foi uma coisa que mudou drasticamente. Uma outra coisa que mudou drasticamente foi um pouco de... Foi um pouco de como eu... Como eu lido com esse novo Tiago? Como eu lido com esse novo Tiago? Porque o novo Tiago é um Tiago que ele não anda mais sozinho, né? E eu preciso tomar muito cuidado com o antigo Tiago e o novo Tiago. O antigo Tiago, assim, imagina que foram muitos anos vivendo, vai chegar até aqui e existe uma carga de coisas que foram sendo colocadas na emoção do Tiago, que geram desejos no Tiago, que fazem o Tiago pensar de formas diferentes. Então muito disso são coisas que eu preciso abandonar, tá? Então quando eu fui batizado no Rio Jordão, inclusive foi bem bacana a experiência, eu me separei do antigo Tiago. Então ao eu ter esse novo Tiago, cara, isso aqui é inclusive quase como que, do jeito que eu enxergo, quase que uma nova oportunidade, né? Porque eu escolhi agora viver o que na minha concepção é o certo. Isso daqui me trouxe uma coisa muito bacana também. Me trouxe quase que um conselheiro, que eu não tinha antes. Não é que eu não tinha, é que eu não sabia acessá-lo. Então, cara, você ter um conselheiro como esse é muito poderoso. É roubar no jogo, né? É roubar no jogo. É roubar no jogo. É roubar no jogo. E aí eu acho que o grande desafio aqui, tendo esse conselheiro, é você entender que ele... Não é um conselho, é quase que uma direção. Porque ele dá a direção. Não tem como você ir contra isso, mas você pode encontrar isso, né? E é tentador muitas vezes você ir contra isso. Então o que muda, né? A terceira coisa que muda o Tiago é entender que o que eu tenho que fazer é a sua vontade e não a minha. Então isso daqui é um conflito muito grande, né? Por muitas vezes, querer ouvir claramente o que é esse caminho, qual é a sua vontade, né? Não confundir a sua vontade com a minha vontade. Então eu acho que essa seria a terceira coisa que muda, tá? Acho que uma quarta coisa que muda, refletindo aqui, eu acho que é um pouco do seu ambiente. Porque quando você... Estou imaginando que as pessoas devem passar por coisas semelhantes. Quando você começa a viver dessa nova forma, pessoas são arrancadas da sua vida e pessoas são colocadas, né? E muitas vezes pessoas são arrancadas, que eram muito importantes para você, né? Mas, de novo, você não tem a capacidade de entender por que as coisas estão acontecendo hoje. Então só te resta ter fé de que tem algum motivo para isso que está acontecendo, tá? Então acho que teriam outras, mas talvez essas seriam as principais, assim. Cara, essa primeira coisa que você disse é muito louca de prioridades, né? Porque, de fato, quando Deus se apresenta, quando seus olhos são abertos, Deus não é a única coisa da sua vida. Você é casado, você tem empresa, você tem funcionários, você tem irmãos, amigos, família, né? Você continua com todas as coisas da sua vida e Deus entrou na sua vida. Então, realmente, o que a palavra de Deus diz é eu quero ser primeiro, eu não quero ser único. Então não é uma chamada ao monastério, né? Vá para cima da montanha, fica só comigo lá. Não, é um chamado agora de tê-lo como prioridade, né? Não terás outro Deus além de mim, né? Então eu sou o primeiro. E eu lembro que eu estava conversando com uma menina, uma amiga nossa lá nos Estados Unidos, né? Na verdade, até uma adolescente, uma filha de uma amiga nossa. E ela falou assim para mim, Douglas, o que é Deus para você, Douglas? Porque assim, para mim, eu vejo umas pessoas fanáticas, sabe? Que seria mais ou menos assim, imagina uma mesa com um monte de comida e aí Deus é um bolo. Aí a pessoa fala, só quero bolo. Só o bolo, bolo, bolo. Ela come o bolo, bolo, bolo. E ela falou, eu não aguento comer só o bolo. Eu quero comer um pouco das outras. E ela falou disso para mim, né? E eu quero comer um pouquinho de cada coisa. E Deus é muito importante para mim. Eu falei para ela assim, cara, eu acho que isso não é o melhor exemplo para Deus. Um bolo no meio da mesa. Falei para ela assim, o melhor exemplo para Deus, e foi louco que é uma coisa que o Espírito Santo te guia, né? O melhor exemplo para Deus é isso aqui, ó. E ela usava óculos. E Deus é isso aqui, ó. Entendeu? Ó, você põe aqui, ó. Eu te pergunto, você passa o dia inteiro pensando sobre os seus óculos? Não. Mas você não consegue olhar para nada a não ser através dos seus óculos, né? Eu não passo o dia inteiro falando, meu óculos, meu óculos, vendo meu óculos, eu amo meu óculos. Não, mas tudo que eu vejo é a partir dessa lente, né? E é muito louco quando... E explica tudo isso que você falou, né? Por que pessoas são tiradas e colocadas? Porque agora você tem uma outra ótica, né? Das coisas. Foi iluminado o seu entendimento para várias coisas. O certo, o errado. E agora tudo muda, né? Agora, eu fico me questionando para alguém que já tinha, sei lá, 6 milhões de seguidores no Instagram. Você começar a falar sobre isso e as 6 milhões de pessoas não vieram nesse intuito, vieram com outro... Como é que tem sido para você? Como é que tem sido para a galera que te segue a experiência com esse novo Tiago? Cara, bem dividida. Dividida? Cara, acho que a maior crítica que tem aparecido é a seguinte, putz, vai começar a falar de Deus para vender, né? Para ficar famoso e tal. É mesmo, é o que mais aparece. É o que mais aparece, né? Ou, obviamente, as pessoas que não acreditam que isso aconteceu, né? E aqui eu vejo duas coisas importantes. Primeiro, eu cresci, barra, fiquei famosa, barra ganha dinheiro e mais do que eu precisava, inclusive, antes de começar a tocar nesse assunto, tá? E não depois. E começar a falar sobre isso, na verdade, não é uma coisa fácil. Na verdade, é um grande risco em termos de público. É o contrário, né? É o contrário, né? É um grande risco. Sob a ótica de público e etc. No meu caso, o que conquistei é uma audiência prévia que não tem a ver com isso, necessariamente. Na questão de resultados, isso mais atrapalharia os seus resultados do que ajudaria. Exatamente, exatamente. Ainda mais porque não é como se eu estivesse decaindo e já, putz, passei pela melhor fase. Eu estou vendo a melhor fase agora, né? Acabei de ter os melhores resultados da minha vida, né? Antes de tudo isso acontecer, né? Então, essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa que eu percebi que foi muito curioso é que as pessoas que mais me criticaram foram as pessoas que são crentes. As pessoas que são crentes. Mas aí, eu, como uma pessoa que acredito, eu fico pensando, mas caramba, não existe alegria maior do que ver um irmão sendo batizado, alguém sendo salvo, né? Uma coisa como essa. E se essas pessoas, elas de fato creem, não faz sentido entender que agora elas têm um grande aliado que fala com milhões de pessoas. Um irmão com seis milhões de seguidores. Caramba! Então, isso é uma coisa que eu não consegui entender. Entendi. Mas claro que entendo, né? Acho que a história machucou muita gente, mas eu estou aqui para, de fato, enfim, tentar ajudar um pouquinho nessa mudança. Então, não é fácil. Mas, por outro lado, tem depoimentos lindos. Tem transformações que, quando eu entendo que essa é a minha prioridade, para mim, eu não preciso mais ter audiência. Não é isso que me alimenta. Então, o que eu preciso é ajudar, realizar meu propósito de fato. Mas vale deixar claro também que o meu negócio não é simplesmente agora falar sobre Deus a qualquer instante. A ideia é, poxa, quando você se depara com isso, é algo tão grandioso, tão poderoso, que faz tanto parte da sua vida, que você começa a encaixar no meio de tudo que você faz. E, aos poucos, pequenas sementes vão sendo plantadas no coração das pessoas. O Espírito Santo vem e faz a parte dele. E aí, é quase como se eu te falei hoje, né? É quase como se fosse uma grande boca de funil e, depois, essas pessoas que querem se alimentar mais vão acabar parando em outras pessoas. E, às vezes, achando igrejas e lugares. E como é que foi, assim, porque você teve essa experiência com Deus, de falar, ó, senhor, nesses próximos sete dias e tal. E como é que foi a sua decisão, assim, pela primeira vez, falar assim, cara, eu vou falar para as pessoas desse encontro com Deus e dessa mudança? Cara, isso foi chocante. Ontem teve uma pessoa no meu escritório, né? E ela tinha acabado de ter uma experiência com Deus bizarra, assim, uma coisa, uau. Na verdade, não foi com Deus, mas Deus apareceu no meio da experiência, né? No meio de... foi uma loucura a vida dela. E aí, Deus apareceu. E aí, ela está num momento muito parecido com o que eu estava quando as coisas tinham começado a acontecer. É aquele momento onde, cara, você não quer falar mais nada, é só sobre isso. Você está curioso, sabe que no momento você está ansioso, quer falar com todo mundo só sobre isso e tal. É muito louco. E eu tive essa minha fase. E nessa minha fase, eu me questionava o tempo todo. Eu falava, cara, eu quero falar com as pessoas sobre isso, eu quero falar sobre isso. Eu dava muita palestra, eu pensava, meu, será que eu tenho que falar sobre isso? Então, eu tinha dúvida. E aí, uma coisa que tem acontecido muito rápido na minha vida é que Deus tem sido muito rápido em tudo que tem acontecido na minha vida. Todas as respostas têm aparecido rápido, as confirmações têm aparecido rápido, enfim, visões. Tudo tem acontecido muito rápido. E aí, eu estava num evento em Maceió, um evento para 5 mil pessoas e eu ia fechar esse evento. Era um evento incrível e geralmente... Então, não era um seu, você foi convidado. Eu fui convidado. Um dos palestrantes. Um dos palestrantes, mas era, obviamente, um dos principais palestrantes. Então, eu ia fechar o evento. Era o momento muito aguardado. Eram três dias de evento. E, poxa, eu estou muito acostumado a fazer evento. Então, eu já meio que sei a reação das pessoas. Eu vou terminar, vai ser legal, vai ter palma, etc. O agro que estaria, tum. Só que nesse dia, eu estava numa dúvida. Eu falei, cara, será? Será que hoje é dia de eu, pela primeira vez, publicamente falar do que aconteceu comigo? E aí, eu falei, bom, quer saber? Eu vou perguntar para Deus. Eu estava na casa de um amigo. E aí, nessa casa de um amigo, várias outras pessoas estavam lá. E eu peguei e fui dormir. Eu geralmente preparo minhas palestras dormindo. É estranho isso, mas eu deito e eu vou preparar a minha palestra. E aí, quando eu deitei e fechei o olho, eu falei, Deus, se é para eu compartilhar hoje o que aconteceu comigo, me avisa. No que eu falei isso, exatamente no momento que eu falei isso na minha cabeça, bicho, bateu assim na porta. Falei, meu Deus, o que aconteceu? O que é isso, cara? Aí, eu fui lá, abriu a porta. Aí, era um amigo nosso. Aí, ele pegou e falou assim, Thiago, três dias de evento. Estava tomando banho e eu pensei. Todo mundo já falou sobre tudo, já falou de marketing, já falou de finanças, já falou de desocados. Por que você não compartilha a sua experiência espiritual com as pessoas? Aí, eu falei, caraca, Deus respondeu. Rápido, né? E aí, ele ainda falou mais. Ele ainda falou assim, ó. E por que você não termina o evento dizendo o seguinte? Se eu não tinha uma resposta e eu perguntei para Deus, pedi para ele responder em sete dias e ele respondeu, se tem algo que eu não te consegui responder hoje, faça você também essa pergunta quando chegar em casa. Eu falei, caraca, o cara, além de fazer isso, me deu uma mensagem que era para eu entregar. Achei bizarro. Só que aí, eu comecei a tremer, bicho, porque eu falei, caraca, imagina, né? Eu estou muito acostumado a subir num palco e falar mais nunca sobre esse tema. Porque é um... O que acontece é que ele é um tema tão diferente que é quase se posicionar. É quase como se fala assim, a partir de agora, eu voto nesse candidato ou nesse candidato publicamente. Você vai agradar alguns, né? Dividir opiniões e... Você vai polarizar, você vai tomar um lado, né? E aí, eu fiquei muito nervoso, cara. Aí, oração e o caramba e tal. O carro, super nervoso, cheguei no evento. Eu falei, é hoje. É hoje. Aí, eu desci. Assim, eu não gosto mais de dar palestra no palco. Eu desço e eu ando no meio da galera. Eu vejo as fotos, está sempre no meio. Eu gosto de me sentir mais com eles ali, no mesmo nível. E aí, andando no meio da galera, eu falei, turma. Eu dei um alerta. Poxa, quem quiser sair, saia. Só fica quem tiver de cabeça aberta, porque hoje vai ser diferente. Totalmente diferente. Aí, todo mundo pegou, ficou preparado. Eu falei, hoje eu não vim para mexer na sua cabeça, eu vim para tocar seu coração. Aí, cara, ferrou. Aí, já apareceu, cara, sei lá o que começou a acontecer lá. Já começou a gente a chorar. Começou a acontecer um monte de loucura. E um monte de gente já começou a me abraçar. E eu comecei a falar, contei da minha experiência. Foi muito bizarro. Eu nunca tive tanta energia num local. Quando terminou, aliás, no meio do negócio, o pessoal começou a gritar. E aí, acho que nesse podcast eu posso falar. O pessoal começou a gritar, você é Paulo? Você não vai lá? E eu falei, cara, o que está acontecendo? Aí, eu comecei a ouvir uns amém, irmão. Cara, e eu, que é uma pessoa que eu nunca tinha pisado em uma igreja. Então, eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Começou umas coisas bizarras. Terminou. Cara, foi a coisa mais louca da minha vida, ali, em termos de palestra. Aí, eu fui para o camarim. Aí, tem uma pessoa que eu gosto muito. E eu falei, pô, e aí, o que você achou? Aí, ela falou, não, achei que foi demais. Achei que você passou do ponto. Achei que você não devia ter feito isso. Só que eu estava sentindo um negócio muito pesado. Eu nunca tinha sentido isso. Falei, caraca, o pessoal amou. Por que eu estou sentindo esse negócio pesado? Que coisa bizarra. E, imediatamente, eu recebi uma mensagem do Brunet. Ele falou assim, Thiago. E ele não estava lá, o Brunet. Ele falou assim, Thiago. E ele não sabia que você ia fazer isso? Não, não sabia. Não, mentira, ele sabia. Ele sabia. Mas ele não sabia como ia ser, nada disso. Ele não estava lá. E aí, ele falou, Thiago, agora que você palestrou, agora que você falou sobre isso, você deve ter entendido que a gente está vivendo uma guerra espiritual. E vão usar das pessoas mais próximas de você para te machucar. E tinha acabado de acontecer isso. Então, assim, foi... Aí, eu fiquei pensando, por que Deus pediu para eu fazer isso sendo que iria doer? Foi para eu entender que não era só borboletas. Era para eu entender que isso era uma coisa séria. Uma guerra. É uma guerra. Então, eu preciso usar das armas, da armadura. Eu preciso saber como me proteger disso. Eu preciso me preparar e eu preciso jogar esse jogo com estratégia. Porque, de fato, eu quero o bem das pessoas. Mas não adianta só eu ficar achando que é festa. Não é só festa. Então, acho que esse foi o propósito disso ter acontecido. Que demais, que demais. E é realmente um grande desafio esse momento do posicionar essa. Esse momento de abrir o seu coração, de vulnerabilidade, de poder ser julgado com tudo isso. E, assim, em relação à missão e propósito. Então, você tem um Tiago, de dois anos e meio, três anos atrás, que estava atrás e buscando algo e tinha um alvo. Isso mudou? Cara, isso não mudou. Porque imagina que o Tiago, empresa e etc., continua com o mesmo propósito material. Que é ajudar as pessoas a conquistarem liberdade financeira e multiplicarem seu patrimônio. O que aconteceu é que existe um outro propósito agora que está acima desse. Mas eu entendo que esse propósito faz parte, ele é caminho, ele contribui. Ele é o como desse grande porquê aqui em cima. O meu propósito hoje é levar o evangelho, é levar a espiritualidade, é falar sobre Deus. Mas, especialmente para aquelas pessoas que são um pouco mais lógicas, um pouco mais duras de coração, assim como eu era. Então, por quê? Porque eu comecei a perceber que o seu jeito de falar, o seu podcast, é um conteúdo que eu consigo ouvir. E eu ouvia, inclusive, quando eu estava em outro nível espiritual, digamos assim. Por quê? Porque é um jeito um pouco mais diferente da tradição de pregação e igrejas e tal, e que remete mais a um mundo mais tradicional no mundo de palestras, eventos, treinamentos, etc. E eu percebi que eu consigo me comunicar com as pessoas que são empresários, etc. E que talvez nunca ouviriam sobre Deus de outra pessoa. Então, eu entendi que o meu negócio não é, digamos assim, pregar para convertido. Não que isso tenha nada de ruim, pelo contrário, é lindo. Mas a minha missão é falar com essa pessoa que, cara, não encontrou ainda, e às vezes nem está procurando. E levar isso, enfim, para vários lugares. Então, eu entendi que esse é o meu projeto. Muito bom. Eu estava compartilhando hoje pela manhã, na live que a gente faz de manhã, que o nosso propósito, ele pode ser descrito em uma palavra, segundo a Bíblia. Uma palavra descreveria o nosso propósito. Jesus diz assim, ame. Essa é a palavra central do propósito de qualquer pessoa. Ame. E aí ele descreve em duas partes. Ame o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. E aí ele fala com todo teu coração, toda tua alma, tua força, teu entendimento. E semelhante a esse, ame o teu próximo como é ti mesmo. Então, esse primeiro, ame o Senhor, é para todo mundo. É esse relacionamento seu com Deus. Assim como você entra no quarto, ora, lê a tua Bíblia, tem essa sua relação com Deus, eu tenho a minha relação com Deus e tal. Então, é para todo mundo. Agora, essa segunda parte, ame o seu próximo como é ti mesmo. Aí é isso que nos diferencia, como você disse, né? Então, e eu falo que amar, talvez uma palavra boa para a gente descrever amar, seria servir. Porque a nossa cultura é muito romantizada, sentimentalista. Amor, a gente já pensa coraçãozinho, não sei o quê. Mas ali na cultura judaica, era o ágape, era sacrificar pelo outro, era servir ao outro, né? Então, seria mais ou menos, sirva o teu próximo como você gostaria de ser servido, né? E aí, isso diferencia muito, por quê? Porque o seu próximo é diferente do meu próximo. O que é o próximo? É quem está próximo. Ou seja, sirva quem está próximo de você, quem está próximo de você. E Deus te conduziu num lugar que você tem um grupo próximo de você. E é como você descreveu, né? Empresários, pessoas extremamente racionais, pessoas com o coração endurecido, pessoas machucadas ali, ou que nunca tiveram contato, esses são os seus próximos. E a pergunta é, como é que você serve eles? E aí, esse monte de estratégia que você tem, com uma palestra, ajudando ele nas finanças e tal, eu estou servindo ele e ganhando acesso para amá-lo, compartilhar o evangelho com ele. Assim como eu tenho outros próximos. Por exemplo, o meu caso é falar com o crente. Eu sei que o meu chamado não é tanto evangelístico, o meu chamado é para aquele monte de gente dentro da igreja que não tinha entendido o evangelho ainda, estando dentro da igreja. É para filho de crente que nunca entendeu o evangelho. E é muito lindo, né? Essa multiforme sabedoria de Deus. Você tendo esse público, eu tendo aquele público, o outro tendo outro público, e a gente servindo. É isso aí. Ter clareza do seu propósito. Não, cara, é animal, é animal. E assim, eu vejo que o público mais... Como que eu posso chamar? O público mais duro. Duro. Mais duro? No sentido de... De coração mais duro. De coração duro. É. Mais cético. É, mais cético. Um público mais cético, uma coisa que é interessante, é que assim, é difícil você falar de Deus, mas não é difícil você falar de princípios, porque essas pessoas entendem essa regra, essa lei, e isso funciona. Sim. E o que mais tem na Bíblia são princípios. Então, vou te dar um exemplo muito interessante que eu refleti esses dias, né? Eu estava lendo, pô, Gênesis, Gênesis e Êxodo e tal. E aí, na história de Moisés, cara, tem uma passagem que eu achei incrível. E que diz o seguinte, né? Pensa que, pô, Moisés foi lá, né? Levou o povo de Israel, né? Ali no deserto. E aí, diz que ele levou mais de 600 mil homens, né? Então, eu diria que ele levou pelo menos um milhão de pessoas, né? Ele estava liderando um projeto com pelo menos um milhão de pessoas no deserto. Não deve ser fácil. Meu Deus. E aí, cara, tem uma passagem... Sem caixa de som, né? Sem caixa de som, sem WhatsApp, sem nada disso. E aí, tem uma passagem que eu achei incrível, cara. Que chama assim, ó, o Conselho de Gétro. Conselho de Gétro. Aí eu falei, poxa, peraí, vamos lá. Aí o Gétro era o sogro de Moisés, né? Aí ele chegou e falou, caramba, né? Deixa eu ver o que o Moisés está fazendo. Aí viu Moisés lá, discernindo, né? O que está certo, o que está errado, sobre as leis de Deus, em frente a um milhão de pessoas. Aí ele viu Moisés em pé o dia inteiro, cara dizendo o que está certo, o que está errado, não sei o que lá. E falou, pô, Moisés, você vai ficar cansado? Você vai morrer. Você vai ficar cansado, né? Você vai ficar cansado, vai ficar aí um milhão de pessoas, você vai ficar cansado e todo mundo precisa te assistir, cara. Então um milhão de pessoas também vão ficar cansadas. Então deixa eu te dar um conselho. Quando eu olho para isso, o meu radar, o meu background de negócios me faz pegar esse daqui e botar nos negócios. E aí olha que interessante, aí ele fala, Moisés, o fardo está muito grande. E ele falou, opa, beleza. E se o fardo está muito grande, você precisa dividir com outras pessoas. Aí eu falo, legal, porque imagina, se você está com uma garrafinha de água, você consegue andar tranquilamente. Mas se você tiver, cara, um galão de dois litros, você também consegue. Se tiver com cem litros, talvez você não consiga, mais do que isso você não consegue sair do lugar. Então já começa uma primeira chave aqui. Poxa, se você tem uma missão muito grande para realizar, o fardo é muito grande também. Se a missão é muito pequena, o fardo é muito pequeno. Mas se você quer fazer o grandioso, grandes obras, você vai precisar dividir o fardo. Então esse é o primeiro conselho de Getro. Divida o fardo, senão você vai ficar parado no lugar. Aí eu falo, legal. E agora ele diz para quem divide o fardo. Então eu pensando nos negócios, se eu quero crescer, se eu quero fazer o grande, eu preciso dividir o fardo. Legal. Mas quem serão esses meus líderes? Aí Getro diz o seguinte, divida o seu fardo com homens de capacidade. Pô, beleza, homens de capacidade. Segundo, homens que temem a Deus, homens que têm temor a Deus. Depois, homens que merecem sua confiança. E depois, homens que odeiam ganhos desonestos. Eu olhei para isso, eu falei, cara, legal. Se eu falar isso daqui, o que vai acontecer? Eu vou ter um bloqueio. Eu bloqueio onde? Quando eu falar, temor a Deus. Certo? Então eu vou levar para o mundo real, entre aspas, mundo mais material, mais cético. Eu vou falar pessoas que respeitam princípios. Ok. E agora, o que eu fiz? Eu comecei a conversar com os grupos e eu tenho perguntado assim, cara, pensa a pessoa que mais te frustrou nos últimos dois anos da sua vida. Pensa. E não me fala quem é. Essa pessoa, ela era uma pessoa de capacidade? Aí a pessoa, ah, era. Essa pessoa, ela odiava ganhos desonestos? Não. Beleza, não passou. Todas as pessoas, assim, eu devo ter feito isso com pelo menos mais de 30 perguntas ao longo de grandes grupos. Nenhuma pessoa que feriu essa pessoa respeitando esses quatro princípios. Então eu já comecei a entender. Beleza, então os meus líderes no negócio precisam respeitar essas quatro coisas. Homem de capacidade, alguém que pode crescer, que merece sua confiança. Enfim, beleza. Passei esse filtro. E já estou ainda dizendo o seguinte, então você divide o seu fardo sob esse filtro e faça o seguinte, coloque uma pessoa para gerenciar mil pessoas, pessoas gerenciando 100 pessoas, pessoas gerenciando 50 pessoas, pessoas gerenciando 10 pessoas. Falei, que lindo. Porque o maior problema que eu tive nos negócios foi quando eu tinha muitos diretos. Então, quando eu tinha muitos diretos, muitas pessoas respondendo para mim, eu não conseguia liderar eles. Então eu precisei reduzir o número de diretos. Então, você começa a pegar isso, isso aqui são conselhos milenares, que mesmo o mais cético, você vai olhar e vai falar, faz sentido. E aqui, você começa, através desses princípios, ajudá-la nos negócios, ajudá-la na vida. e aos poucos, ela começa a abrir esse coração. Cara, isso é muito doido, porque você vê como tem tudo a ver com a nossa missão aqui do Jesus Cop, que eu falei para você. Porque a nossa missão aqui é pregar o evangelho inteligente. A gente fala isso, eu quero que as pessoas entendam o evangelho. Porque a pessoa pode falar para mim assim, cara, eu não creio, mas ela vai ter que concordar comigo, que é genial o evangelho. E o que aconteceu por muito tempo, é a gente chegou para as pessoas, principalmente filhos, nasceram no contexto, e falou, pai, por que é assim? Porque é, a gente crê, é fé, entendeu? Fé não se explica. E não, isso é mentira. O que não se explica é fideísmo. É quando, tipo assim, não faz sentido nenhum e eu creio. Isso é fideísmo. Agora, fé é quando eu consigo, considerei e falei, é isso, se é verdade, eu creio nisso. Entendeu? É claro que tem aspectos que eu ainda não descobri, que eu não entendi, e que está, mas no overall, tem uma lógica, tem uma lógica, a graça, a salvação, o pecado, Jesus ter morrido na cruz e nos libertado. Então, isso tem uma lógica. E eu acho que esse é o nosso grande desafio, é tratar as pessoas falando assim, cara, deixa, você precisa compreender. Porque para mim é chocante que, você chega para um evangélico, o que você é? Isso é evangélico. Então, explica o evangelho. Cara, como é que você é? Uma coisa que você não entendeu. E aí, quando, no meu caso com os jovens, entram em uma universidade, eles são devorados. Porque pessoas de várias ideologias vão vir falar com elas, sabendo explicar toda a sua ideologia, toda a sua linha de pensamento, tudo o que ela crê. E aí você, e ela não tem, ela só fala, eu acredito. Então, eu acredito que você pode semear isso com as outras pessoas. Isso é uma coisa que chamou muita atenção, Douglas, porque, cara, um pouco de uma indignação, de que quando eu comecei a viver para esse mundo, eu falei, bom, então onde que eu vou buscar a informação? Ah, vou buscar na Bíblia, não é? Eu vou ler a Bíblia. E aí eu comecei a perguntar para muito crente, falei, pô, e aí, mas você já leu a Bíblia toda? Não, nunca li. Falei, cara, você nunca leu? Como que você nunca leu? Não, nunca li, mas como que você aprende? Ah, eu vou na igreja. Falei, mas tá perfeito, mas aí quem vai te falar é um homem, é uma pessoa. Então já tem, cara, talvez tenha alguns filtros aqui até chegar em você e você também. Cara, você não tá indo na fonte, eu não consegui entender. Então no meu pouquíssimo tempo aqui lendo a Bíblia, eu já consigo conversar sobre coisas que eu não, que às vezes algumas pessoas falam, caramba, mas eu não sabia nem dessa história na Bíblia. Sabe, então assim, Getro, quem é Getro, né, cara, assim, são coisas bizarras. Muito bom. Então, você que tá aqui nos ouvindo, fique aí esse puxão de orelha pra você aí. Cara, fala pra mim assim, eu queria te ouvir, qual foram, você contou da experiência? quando você perguntou pra Deus, quando você foi abrir pela primeira vez, mas quais foram outras experiências marcantes na sua caminhada assim que, o que eu, as experiências pra mim, elas são como marteladas, é como se o prego entrou ali um pouquinho, tá firme, né, mas vem mais uma, pá, aí vem outra, pá, quando você vê ele tá cada vez mais, mais dentro de nós, assim. Cara, eu tive várias, eu não sei se é comum, mas eu tive várias, muito rapidamente, tá, uma delas também que foi marcante, foi assim, eu nem sabia o que era batismo ainda, né, imagina que Deus falou comigo, eu falei, caraca, ele existe, então eu preciso estudar, mas eu nem sabia ainda o que era, né, assim, o que é batismo, eu não sabia, mas eu comecei a me questionar, será que eu preciso ser batizado? Olha só, né, porque você vê todo mundo, será que eu preciso ser batizado? Mas eu nem sabia ainda o que era batismo, tirando a parte simbólica de você, água, etc, né, aí eu me perguntei, será que eu ia ser batizado? Eu tava nos Estados Unidos, eu ia cortar o cabelo, aliás, já foi uma grande situação inusitada, porque a arquiteta da minha casa, ela tava nos Estados Unidos, a gente ia dar uma palestra num evento de arquitetura, tá, é, por acaso ela tava fazendo o cabelo, a gente tava no mesmo hotel, e a gente se encontrou no elevador, e eu falei, nossa, você fez o cabelo, que legal, né, e eu tava com o cabelo meio viking na época, eu tava com o cabelo assim, eu falei, caraca, é, eu também preciso arrumar meu cabelo aqui, onde que você fez o seu? Ela falou, esse cara aqui do meu lado que fez meu cabelo, eu falei, sério, você pode cortar meu cabelo? Ele falou, posso, eu vou cortar no evento, beleza, aí a gente foi pro evento, que eu ia palestrar, e aí, ele começou a cortar meu cabelo, e tinha uma pessoa junto com ele, essa pessoa chegou e falou, assim, ah, agora eu entendi, eu falei, entendeu o que? Só que é um menino, uma pessoa que, cara, eu nunca tinha visto na minha vida, não tem, cara, não sei nem o que ele tava fazendo lá, aí ele falou, agora eu entendi, eu falei, entendeu o que? Ele falou, eu escrevi um negócio, mas eu não sabia pra quem era, é pra você, eu falei, que coisa é essa? Só que naquela vibe, tudo que tá acontecendo assim, eu falei, deve ser alguma coisa, né? Aí ele falou, não, olha aqui, aí ele mostrou o bloco de notas dele, no iPhone, e tinha o horário em cima, a data que ele escreveu, e realmente ele tinha escrito antes, ele falou, olha aqui, é pra você, aí tava escrito, em verdade, em verdade vos digo, que só quem renascer da água, do espírito, né? Aí eu falei, caraca, que é o batismo, né? Eu tinha perguntado um dia antes, e eu tive a resposta no outro dia, dessa forma, eu falei, não acredito nisso, eu falei, tenho que ser batizado, eu não sabia ainda o que era batismo, mas eu já tinha recebido esse direcionamento, e aí eu comecei a estudar mais sobre isso, né? Então, essa foi mais uma delas, tá? E cara, aí tem acontecido coisas bizarras, assim, por exemplo, eu fui avisado de uma pessoa no escritório, que teríamos um problema. É mesmo? Exatamente, de duas pessoas diferentes, então teve uma confirmação, né? Muitas coisas, assim, tem acontecido e confirmações que são inusitadas, inusitadas. Por exemplo, quando Deus falou comigo no oitavo dia, né? Foi através de uma pessoa, e uma pessoa falou uma série de coisas, dentre elas, e a sua missão é falar sobre Deus, para quem só está disposto a ouvir você. E aí eu falei, que loucura, né? No outro dia, a gente foi gravar um podcast, e a gente gravou um podcast com o Wilson Matheus, ele é o nono homem mais rico do Brasil, né? Ele foi lá no escritório, a gente gravou um podcast, e quando terminou o podcast, ele pegou no meu ombro e falou, a sua missão é falar de Deus, para quem só está disposto a ouvir você. A mesma frase. Exato. E a Ju, que está aqui com a gente, estava lá também. E ela viu, e ela sabia da história, e a gente chorou junto. E aí, enfim, loucura, no outro dia, uma outra pessoa falou algo muito parecido, né? Então, assim, tem ocorrido coisas, cara, assim, é que tem coisa que tem acontecido para mim, mas também tem coisa que tem acontecido de mim, para os outros também, né? Então, de sentir, de falar algumas coisas, às vezes, né? E que, de repente, fizeram muito sentido na vida da outra pessoa, né? E que, às vezes, você não sabia muito bem porque estava acontecendo. Tem bastante coisa acontecendo na minha vida, cara. Cara, muito feliz, muito feliz de que Deus tem feito, do que Deus está fazendo. E é só, é só o começo, né? É só o começo de uma, de uma jornada, uma caminhada, um relacionamento, que é maravilhoso. E, cara, o seu assunto sempre foi a questão das finanças, né? Como é que começou esse assunto? Você vem de uma família que esse era o assunto. Como é que você entrou nesse assunto de finanças? De finanças? Cara, eu, agora vamos desespiritualizar, então, é que, assim... Mas eu quero que você me responda para eu te fazer uma outra pergunta depois. Beleza. É porque, assim, voltando e tal, a minha inspiração em finanças é porque eu queria ficar rico. Eu queria ficar rico e de uma forma material mesmo. Tanto é que eu sempre ouvi o seguinte, pô, o seu propósito não pode ser nunca financeiro e tal. E eu digo que não, meu propósito pode porque isso, de fato, me moveu. E eu queria ficar rico e eu fiquei. E isso daqui me permitiu ter tempo e refletir sobre outras coisas. Até que, de repente, começaram a acontecer essas outras coisas na minha vida, né? Mas eu, basicamente, cara, queria ganhar muito dinheiro. Então, eu era garçom, eu era barman. Então, assim, um adolescente ali que colocou na cabeça. Adolescente que jogava videogame, computador, era um cara meio recluso, né? Eu não tinha muitos amigos, era um cara meio rejeitado, sofria um pouco de bullying, essas coisas todas. Cara, só que eu queria ficar rico, talvez, até com uma motivação de querer provar para os outros, não sei. Aí fui garçom, fui barman, cara, ganhei 5 mil reais dos meus pais, fui investir na bolsa de 5 mil reais, perdi 5 mil reais em uma semana. Sério? Fiz uma cagada, quebrei na bolsa. E aí eu, acho que aqui é muito importante que divide a história, tem gente que quer culpar a bolsa, tem gente que quer aprender e depois ganhar, né? Foi o meu caso, aprendi, comecei a trabalhar no mercado financeiro durante sete anos, aí daqui veio o meu conhecimento em mercado financeiro, e aí em sete anos eu acabei empreendendo, eu montei um escritório de investimentos. Aí eu vendi esse escritório depois de sete anos, aí foi quando eu atingi minha liberdade financeira, eu tinha 26 para 27 anos de idade. Aí eu comecei a produzir conteúdo na internet e mais para frente a gente fundou o grupo. Para ajudar outras pessoas. Exato, eu passei a ensinar o que eu tinha aprendido no mercado financeiro de uma forma mais escalável. Então eu comecei a trabalhar com educação. E aí, a gente cresceu para caramba, hoje a gente fala com 20 milhões de pessoas por mês, bastante gente. Se a gente for somar os seguidores da marca Primo Rico, hoje a gente tem uns 16 milhões de seguidores nas redes. E aí hoje, enfim, a gente é sócio do grupo Primo, então a gente tem outros influenciadores, tem outras plataformas. E Primo era porque era o jargão que você usava para falar com a galera. É, todo mundo tem um Primo Rico na família, né cara? Aí eu falei, poxa, faz sentido. Aí os outros começaram a me chamar de Primo. Entendi. Aí eu comecei a chamar eles de Primos, aí todos viramos Primos. Hoje somos todos irmãos, né cara? Foi mudando. Agora você que quer virar irmão. Agora você que quer upgrade. Muito legal. Cara, você falando, estou lembrando do meu filho, o Davi, ele tem 9 anos, e você me perguntou para ele, aquela velha pergunta, e aí, você vai ser quando crescer? Ele cismou agora que a resposta dele é você é milionário. Sério? Sério, agora a resposta dele é o que você vai fazer? Não sei. Não sei o que você vai fazer. Caramba, cara. Aí às vezes ele para e pergunta para mim, goleiro ganha bem. Defende. Goleiro ganha bem. da forma que ele... Muito legal, cara. Mas sabe que, cara, uma coisa que eu estou descobrindo e que foi chocante para mim é que todos os livros que eu já li de mentalidade é como se já tivessem inscritos antes. Inscritos antes, entendeu? Todos, assim. Dependendo de como você interpreta a Bíblia. Então, é cada história, é cada parábola, cara. É cada parábola. Eu vi um autor escrevendo assim, o que a inteligência emocional levou décadas e décadas e décadas subindo essa montanha para descobrir as pesquisas, quando ela chegou lá no topo, a espiritualidade já estava lá em cima. Já estava lá em cima. Essa é a verdade, porque quando os caras... Você começa a ler, principalmente a inteligência emocional, você começa a ler os assuntos e mentalidade e tal. Posso ser sincero, cara? Quando eu vou conversar com a minha avó, que acorda às cinco da manhã para orar todos os dias fazem 70 anos, e a estrutura de inteligência emocional que aquela senhora tem, você fala, cara, ela nunca leu nada e ela está lá. Aquela firmeza inabalável ali, entendeu? De sabedoria, de decisões, de coisas. Eu falo, cara... É bizarro, tem um tesouro ali escondido. Não, com certeza, cara. E assim, é cada história e você vê que no final das contas, todas essas histórias, elas têm funcionado para mim como realmente o que eu comecei o podcast falando, que é o seguinte, pô, existe uma verdade para mim, existe uma forma de viver que é a forma, eu vou dizer com a licença poética, que é a forma comprovada de como viver melhor. Poxa, então, tudo que você vê que está errado na vida, basicamente está escrito lá que está errado, entendeu? Então, tudo que eu já errei na vida está escrito lá. Tudo que eu errei na vida está lá. Assim, poxa, está escrito, você não pode matar, você não pode, sabe, você tem que casar, você tem que plantar, não adianta você querer colher sem plantar. Cara, está tudo lá, entendeu? Então, é realmente um manual. Então, eu vejo que tudo que eu errei estava lá dizendo que não deveria ser feito. Então, o grande desafio, na verdade, não é você fazer o que você quer, é fazer o que você deve, e o que você deve está lá. E até, acho que a gente falou hoje um pouco sobre isso, mas, cara, o grande desafio que tem aparecido na minha vida é o desafio de eu querer a colheita ao invés de querer fazer alguma coisa. Então, o que eu quero é a colheita. E só isso, eu só quero a colheita. E se eu quero a colheita, eu tenho que fazer o que deve ser feito. E não necessariamente fazer o que eu quero. Então, é incrível estar aqui com você, mas tem vezes que eu quero fazer outras coisas. E não necessariamente eu estou fazendo essas outras coisas porque eu quero uma colheita maior lá na frente. Então, a série de metáforas, de parábolas, de histórias, de coisas que acontecem lá me mostram tantas coisas incríveis e que se aplicam até no mercado financeiro. Sim, total. Quando você pega o José do Egito, quando você pega sobre os ciclos das vacas gordas e das vacas magras, está escrito numa forma... E a estratégia dele, está escrito numa forma tão lúdica, está lá escrito 20%, entendeu? E na Bolsa de Valores, o que acontece? Você tem os grandes ciclos e as pessoas sempre perdem dinheiro da mesma forma. Elas compram quando está caro porque está todo mundo emocionado e elas não têm dinheiro para comprar quando cai. E aí, olha lá, José do Egito, você vê como até o ouro perdeu o valor porque todo mundo vê todo canto para dar ouro em troca de semente, entendeu? De comida. Então, cara... E aí ele começa a comprar terras. E aí ele começa a comprar terras e todo mundo começa a trabalhar para o cara, entendeu? É bizarro, você vê cada coisa, você pega exemplos de liderança, você pega Jesus no deserto, essa história é incrível, faz a multiplicação dos pães. Cara, é animal. Eu já começo a aprender assim, nem todo mundo seguiu Jesus, então você vê que Jesus, que era Jesus, que tinha a visão que ele tinha, mesmo assim, perdeu gente importante. Então, não importa a visão que você tem, nem quem você é, vai ter gente que vai te abandonar no meio do caminho, já esteja preparado. Cara, quando ele foi falar com os 5 mil no deserto, ele não falou com os 5 mil, ele falou com 12. Ele falou com os discípulos, os discípulos que falaram com os 5 mil. Então, cara, você precisa ter uma estrutura de escala, você precisa treinar os líderes. Aí quando, poxa, ele pediu para o pessoal recolher o pão, pediu para os líderes irem passando com as cestas e não outras pessoas. Então, os líderes dão um exemplo. Eles que foram resgatando os pães. Cara, é tanto exemplo, é tanta coisa legal que você fala, caraca, tem um manual escrito e eu não estou lendo o manual, cara. Não é possível, entendeu? E eu acredito que a premissa, a raiz disso que você está falando vem tudo dessa fé, desse coração que precisa ser quebrantado para falar eu não sei e aqui há uma resposta. Aqui a palavra de Deus é a verdade. Então, porque se eu vou para esse lugar com desconfiança, se eu vou ali, eu não sei, eu não vou conseguir acessar esse lugar e é por isso que essa experiência com Deus e você começar agora de coração aberto e para ali e começar, Deus vai te revelando todas essas coisas e mudando a sua vida. Outras pessoas vão ler, não vão ver nada quando estivessem cegas, mas o quebrantado de coração vai para a palavra e fala, cara, eu preciso, Senhor, fala comigo, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade aqui? Agora, eu tinha te feito uma pergunta como é que você entrou nesse assunto finanças e do dinheiro e tal para te perguntar então, e agora? O que o Senhor te fez refletir sobre o assunto dinheiro e finanças? Eu vi até que você fez um vídeo lá em Israel sobre o assunto dinheiro. É pecado ter dinheiro? É pecado enriquecer? E o que você tem refletido sobre isso? Cara, eu nunca tive uma cabeça de que ganhar dinheiro era errado e eu continuo com essa cabeça. O que é relativamente polêmico para algumas pessoas porque quando eu me converti de fato, acho que eu recebi poucos comentários maldosos, mas dos poucos que eu recebi eram basicamente o seguinte, tá bom, então agora pega e doa todo o seu dinheiro que é a última coisa que falta para você de fato. Eu falei, cara, isso era em tom de sarcasmo, entendeu? Quero ver se é isso de verdade e tal. E aí eu falei, beleza, deixa eu estudar sobre esse assunto aí, essa lógica bíblica. E eu lembro que eu peguei vários versículos sobre dinheiro. Eu escrevi dinheiro na Bíblia e comecei a pegar vários versículos e tal. E aí eu comecei a pegar vários que eram delicados mesmo. Quando a gente fala do jovem rico, quando a gente fala sobre a viúva, etc. Aí eu comecei a refletir e aí eu falei, beleza, vamos conversar. aí eu fui para Israel agora há pouco e eu botei lá eu, um bilionário para conversar e um teólogo, cara, incrível também. E aí eu peguei todos esses versículos sobre grana, comecei a jogar na roda gravando e falando, isso daqui, o que vocês acham? Isso, 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 isso. e a minha conclusão, pelo menos até o momento sobre a interpretação, só me ajuda, qual que é aquela passagem onde fala de passar na agulha, no camelo, como que é? Mais fácil um... É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Exatamente. E aí, quando você olha para isso e você junta com o jovem rico, quando o jovem rico basicamente diz que ele é uma pessoa que ele faz tudo certo, e aí chega para ele e fala, mas cara, para você só falta uma coisa para ir para o céu, falta você doar tudo. É, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Exatamente. E as pessoas usam isso como justificativa para falar, Tiago, você tem que ser pobre, para com isso, vende todo o seu dinheiro e tal. Na verdade, não é isso. Na verdade, aquilo era específico para ele. Por que era para ele? Porque para ele, o problema dele era endeusar o dinheiro. Então, ele já fazia tudo certo, só que ele endeusava o dinheiro. Então, quando ele foi colocado diante de uma decisão entre, cara, eu tenho que escolher entre Deus e o dinheiro e ele falou, putz, e aí depois disse que ele saiu mal, ele escolheu o dinheiro. O ponto é, eu não escolhi o dinheiro. Se eu tiver que escolher, é Deus, com certeza é Deus. Tanto é que o que mudou na minha relação com o dinheiro, eu entendi o seguinte, que ganhar dinheiro não é errado. Mas eu entendi que o dinheiro não é meu. Sim. É isso que eu entendi. Eu entendi que isso aqui é uma ferramenta. Eu entendi que eu sou uma ferramenta. Exatamente. Então, ganhar dinheiro não é pecado, ganhar dinheiro não é errado. O errado é eu colocar o dinheiro acima das outras coisas, especialmente de Deus. Então, acho que esse é o problema. O problema é você amar a coisa errada. porque o que eu percebo, e aí, convênio com muito bilionário, muita gente rica e tal, eu percebo que amar o dinheiro vai te trazer um grande problema. Muito. Se você amar o dinheiro, ele nunca vai ser suficiente. Nunca. Então, olha como é lindo isso, como faz sentido. Cara, eu sei. Olha só, eu era endividado e garçom. Eu falava assim, eu só quero não ter dívida mais. Aí eu não tinha dívida, eu falava, só quero poder investir um pouquinho todo mês. Aí eu falava assim, eu só quero ter uma grana guardada. Eu falava, eu só quero ser milionário. Eu só quero ter não sei quanto. Eu só quero não sei quanto. Aí, eu comecei a voar. Eu falei, cara, eu só quero ir de avião. Agora eu só quero ir de jato. Aí você chega no hangar e tem lá o avião do Abílio, de Niso. Não, agora eu só quero... Não tem fim. É infinito. Então, só tem uma coisa que faz sentido você amar. Todas as outras... Não vai ser suficiente, entendeu, cara? Então, é isso. O dinheiro não é errado. O errado é mais. Quando ele se torna um ídolo. E é interessante essa passagem, de jovem rico, porque realmente ela é extremamente confrontadora. Vai, vem tudo que tem, dá os pobres, terá o tesouro no céu e tal. Depois vem e me segue. E aí, os discípulos falam para Jesus assim, porque a riqueza era vista como alguém abençoado por Deus. Quando ele fala, é mais fácil entrar um camelo, buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, os discípulos viram para ele e falam, mas então quem que vai ser salvo? Porque na cabeça deles, o rico era... A riqueza era um sinal da bênção de Deus. E aí ele fala assim, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E a sequência, você tem a história de Ezaquiel. Entendeu? Que era um outro cara rico. E é interessante que para Ezaquiel, ele não fala, vai e vende tudo o que tem, pelo menos não está escrito. E Ezaquiel voluntariamente fala, resolvo dar. Metade do que eu tenho aos pobres, e se alguém eu prejudiquei, eu vou restituir quatro vezes mais. E esse coração, Ezaquiel transformado, que começa a ver seus recursos como ferramenta. Eu estou vendo uma necessidade, eu vou me tornar responsável por isso, vou fazer alguma coisa. Se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir. Então, é realmente essa questão do ídolo. Porque ele pode ser qualquer coisa, você falou do dinheiro, e essa é a estrutura, nunca vai ser suficiente. Essa é a parada do ídolo. Ele vai destruir sua vida, porque nunca é suficiente. Se o cara idolatra o sexo, nunca é suficiente, até o cara está cometendo crimes. Porque ele começa aqui, agora ele quer mais isso aqui, agora ele quer mais isso aqui, agora ele quer mais isso aqui, até o ilegal, o imoral e tal. Se o cara idolatra os filhos, cara, mulheres, homens também, que idolatram os filhos, sofrem. Por quê? Porque o filho tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, e o filho vai errar, e aí destrói a pessoa. Idolatrar uma pessoa, uma esposa, um marido, um namorado, uma namorada, uma pessoa, dependência emocional, e é muito louco. Um ídolo é sempre algo bom que vai virar o inferno na sua vida. Casamento é bom, filhos são bons, sexo foi criado por Deus, dinheiro, tudo, agora vai virar o inferno da sua vida. Quem idolatra a carreira, um jogador de futebol, tudo, tudo vai virar, a pior coisa da sua vida, porque tomou o status de Deus. É verdade, cara. Então, eu, cara, eu fiz um negócio que achei muito interessante, que é quando eu falo sobre a diferença do espírito e da carne, eu vi uma pregação nisso daí, e cara, isso começou a me fazer muito sentido, na linha que você está falando. Quando você fala de idolatria, geralmente a coisas materiais, eu descobri, nos meus estudos recentes, que isso tinha uma diferença muito grande entre o espírito e a carne. O ponto é que é difícil você alimentar os dois, e aquele que você alimenta mais é aquele que vai crescer mais. E aí, o que eu percebi também, o que está escrito, é que um é inimigo do outro. O que um deseja é exatamente contrário ao que o outro deseja. Essa guerra interna constante. É uma guerra interna bizarra. Então, cara, o que é a carne? Cara, imoralidade, é todas essas coisas, idolatria, etc. Então, cara, se você alimentar isso, já era, vai ser muito difícil, porque quanto mais você alimenta, mais difícil fica de você sair. Então, igual você falou do negócio da, acho que você falou da, é de sexo, o negócio vai ficando mais pesado. Cara, imagina pornografia, você começa de um jeito, de repente você está fazendo umas coisas pesadas, você fala, caraca, para voltar é muito mais difícil. É igual comida, você está comendo, de repente você está em um nível que você consegue com as pizzas inteiras, sozinho, e antes você começou com um pedacinho. Então, cara, esse processo é muito importante. E é quando de novo eu chego, a conclusão, até o momento, que acho que o grande segredo das coisas, para mim, é a disciplina, porque a disciplina tem a ver com você fazer o que você tem que fazer, e não o que você quer fazer. E o que a gente quer fazer? A carne, cara. Essa carne, eu estou com sede, eu quero comer, eu quero não sei o que lá, eu quero jogar videogame, eu quero sair, eu quero fazer coisa errada e tal, é a carne, a gente quer, porque o pecado, isso aqui é a sacanagem, porque o pecado, ele é sempre bom, cara, mas ele é o bom hoje e o ruim é o amanhã. É, com consequências terríveis. É bizarro. E é por isso que o evangelho, de certa forma, é tirar os seus olhos do agora, e colocar os seus olhos em Cristo, não é nem os seus olhos no futuro, os seus olhos no eterno. E aí, olha nessa passagem que a gente falou, vende tudo, dá aos pobres, e terás um tesouro no eterno, no céu. Então, o que ele estava fazendo, é para de achar que o seu tesouro está aqui, entende, cara, que você está entesourando diante do Senhor. Então, ele tira os seus olhos do agora, é por isso que você vai falar, cara, eu queria fazer tal coisa, mas eu vou fazer o que eu devo, porque os meus olhos estão naquilo ali. Eu vou ler a minha Bíblia aqui, ao invés de assistir 10 horas de Netflix, meus olhos estão naquilo, eu vou orar, eu vou ter comunhão, eu vou falar não para certas coisas, porque os meus olhos estão fixos nele, e aí muda tudo. Muda tudo, cara. Cara, e como é que é para a sua esposa, todo esse processo? Cara, eu acho que isso é um processo que está acontecendo, entendeu? Eu acho que uma coisa que começou comigo, está começando a ser levada para as pessoas ao meu redor. Que legal. Eu acho que eu fui o primeiro que, cara, que teve algum tipo de contato com isso, a ponto de começar a espalhar tudo o que está acontecendo. Uma chama, eu acho que é isso que está acontecendo. Mas o que eu posso dizer é que, cara, isso aqui para as pessoas próximas, foi ótimo. Inclusive para aquelas que não têm fé. Inclusive para aquelas que têm fés diferentes. Isso daqui não está sendo ruim para ninguém, pelo contrário. porque, veja só, você prefere alguém que vive perto de você que respeite todos os princípios que estão escritos lá. Então, cara, você dificilmente vai ser um ser humano pior. Exato. Seguindo a Bíblia ou isso. É engraçado que a palavra de Deus, a mensagem, ela é, deixa eu usar uma palavra boa aqui, a mensagem, ela é incômoda. Mas o mensageiro é extremamente agradável. Entendeu? Então, eu chegar para você e falar assim, pô cara, você precisa pegar um pouco do seu dinheiro e abençoar pessoas. Mexer no bolso da pessoa é incômodo. Então, a mensagem, seja generoso, sirva os outros, ajude, é incômodo. Agora, estar perto de alguém generoso é maravilhoso. É ótimo. Se eu chegar e falar, cara, perdoa, sabe aquela pessoa que te ofendeu? Perdoa ela, libera ela no seu coração. Pode ser ofensivo. Agora, estar perto de alguém perdoador é maravilhoso. Seja manso, cara, para de ficar se irando. Pode ser confrontador, mas estar perto de alguém manso é maravilhoso. Então, eu acho que a mensagem precisa vir acompanhada de um portfólio. A mensagem precisa vir acompanhada. E esse era o lance de Jesus. Os caras falavam assim, esse fala como quem tem autoridade. Por quê? Porque ele falava e fazia, fazia e falava, fazia e falava, demonstrava na frente deles. E aí, aquilo tinha autoridade. E que o Senhor te conduza nesse caminho, nesse caminho de autoridade, de não só falar, mas demonstrar, não só demonstrar, falar também, que o fé vem pelo ouvir. E cara, obrigado. Estou muito feliz com esse tempo aqui. Muito feliz que Deus está fazendo a sua vida e através de você. E que a minha oração é que ele continue derramando sabedoria, revelação e que você tenha a coragem, a ousadia de obedecer ele em tudo que ele falar para você. É isso daí. Eu tenho todas as minhas orações. Seria feita a vossa vontade. Obrigado por ter convidado aqui. Saiba que não sei o quanto disso, mas com certeza você faz parte, porque muito do que eu já falei, aprendi, me alimentei, veio daqui. E cara, obrigado por fazer o que você faz também. A gente, de certa forma, tem algum propósito que se encontra em vários momentos aí. Muito obrigado, cara. Que alegria. Um abraço a todo mundo lá. E cara, obrigado por você que ficou com a gente aqui, ouviu, assistiu. E cara, se abençoa você, ouvindo aqui, você lembrou de alguém. Pega o link, cara. Manda para essas pessoas, manda nos grupos de WhatsApp aí. vão espalhar a verdade do Evangelho para quem a gente puder. Para quem a gente puder, testemunhos é uma coisa que queima muito o coração de todo mundo. Então, deixa um like aqui nesse vídeo, deixa um comentário também, o que é que te marcou nessa nossa conversa. Se inscreve no canal aí se você não é inscrito. Quando você faz isso, o YouTube libera muito mais, essa mensagem vai muito mais longe. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu, Manu. Valeu, carinha. E aí E aí E aí E aí Amém.